Primeiro, dizer a vocês, talvez alguém não saia mais ainda, no dia de ontem, tomamos a decisão de zerar todos os impostos federais em cima do botijão de gato. Nesses dois meses, usaremos medidas que possam realmente trazer conforto na questão de combustíveis no Brasil. Anuncio que teremos mudança sim na Petrobras. Se lá fora aumenta o preço do barril do petróleo e aqui dentro o dólar está alto, sabemos das suas reflexões no preço do combustível. Mas isso não vai continuar sendo um segredo de Estado. Exijo e cobro transparência de todos aqueles que eu tenho responsabilidade de jogar. É um presidente que não deixa ninguém para trás. Não deixou no ano passado e não vai deixar neste ano para que os mais pobres do Nordeste possam ter direito a comer, a sobreviver e poder sonhar com dias melhores. Seja bem-vindo, presidente. Sempre, até no mundo e até perto do Brasil. Não deixou no ano passado e não vai deixar ninguém para trás. Minha vida é nova por esse país, atravessando o dia a frente Guardando as decorações, as terras onde passei Andando pelos heróis e dos amigos que lá deixei